Fala tio Chico, tranquilão cara, muito boa noite aí, parabéns pelo seu trabalho, obrigado pela clareza que você traz aí nos seus vídeos, cara minha dúvida é, já imagino a tua resposta, mas eu acho que é interessante aí para a galera que está começando, assim como eu na verdade né, no mundo das motos, eu queria que você desse uma luz aí para o pessoal com relação a escolha da primeira moto né, não com relação a escolha do modelo em si, mas com a escolha da forma de pagamento né, é um assunto que você fala bastante aí, mas nunca faz mal, questão aí de financiamento, a famosa furada que é o consórcio, uso do cartão de crédito, pagamento à vista, dá uma palinha aí de novo nesse assunto aí, porque acho extremamente necessário, valeu? Forte abraço aí irmão. Um beijo Jonathan, um beijo a todos os meus inscritos do Rio de Janeiro, um beijo, adoro esse sotaque, minha família, eu tenho família no Rio de Janeiro, é o seguinte, eu quando era pequeno ia muito para o Rio de Janeiro, com a minha mãe, é o seguinte, não me cansarei de falar sempre sobre esses assuntos tá, não me canso, podem me perguntar, eu acho que eu estou sempre, está sempre vindo novos inscritos para cá, pessoas que ainda não me acompanhavam e que não sabem da minha batalha aqui de conscientizá-los a fazer a compra certa, não é fazê-los não comprar, até porque eu tenho interesse que vocês comprem, porque eu tenho patrocinadores, eu sou patrocinado por marcas que querem que vocês comprem e eu preciso que a economia gire, mas por isso que eu prego o consumo consciente, porque eu não prego o boicote, eu consigo fazer com que a economia gire, mas fazendo com que vocês tenham uma sustentabilidade no consumo, eu não perco, vocês não perdem, vocês continuam consumindo, mas de forma sustentável, racional, né, uma forma correta, sem vocês se encalacrarem com uma dívida. E aí, para quem está começando, primeira coisa, eu já fiz um vídeo falando, dando todo o passo a passo, eu vou tentar resumir ao máximo, tá, provavelmente eu vou esquecer algumas coisas, mas eu vou tentar fazer um super resumão aqui. Primeira coisa, para você que está começando, quer comprar uma moto, não tem moto, está saindo do carro, gasolina está absurda, vou para a moto. Primeira coisa, na hora de escolher uma moto, propósito, moto é propósito. Como assim, tio Chico, propósito? Eu posso me divertir? Pode, propósito. Eu posso trabalhar? Pode, pode trabalhar. Eu posso me deslocar? Pode. Eu posso viajar? É lazer. Pronto, posso. Eu posso charlar? Ficar dano de gatão? Pode, é propósito. Então, moto é propósito. Moto é o que você quiser fazer. Tem uma proposta. Moto é proposta. Seja para você trabalhar, fazer dinheiro, seja para você se divertir, aí viagem, para você tirar onda, para você simplesmente desopilar, né, ou seja, desestressar, rodar no final de semana, não importa, ninguém vai te julgar aqui. Eu não vou te julgar. Moto é proposta. Qual é a sua proposta? Então, você tem que pensar. Bom, a minha proposta, tio Chico, é deslocamento para o meu trabalho. Vou citar um exemplo, tá? Minha proposta é deslocamento para o meu trabalho. Show, já entendi. Proposta, deslocamento para o trabalho. Quais são as motos para o deslocamento? Com economia, tio Chico, porque gasolina está quase R$ 8,00. Em Roraima, já está R$ 9,00. Um beijo para o meu querido Erlandes. E é o seguinte, moto para deslocamento para o trabalho e economia. E aí depende também do seu biotipo, né? Sua estatura, seu peso. Você vai sozinho, vai com garupa, vai rodar só na cidade, perímetro urbano, vai pegar rodovia, não vai? Se você vai só rodar na cidade, só na cidade, região metropolitana, sem pegar rodovia, ou trechos curtos de rodovia, você pode pegar uma moto de 150 cilindradas. Crosser, Factor 150, Faser 150, DK 150, Chopper Road 150, menos as motos com motores de plástico da Honda. Motores 160 da Honda não prestam. São motores datados, são motores com obsolescência programada de 60 mil quilômetros. O que é obsolescência programada, tio Chico? É o tempo de vida de um produto. O motor, ele dura 60 mil quilômetros. É obsolescência programada. Todo produto, tudo que vocês veem, celular, uma câmera, microfone, tudo tem um tempo de vida útil. Uma televisão, tudo tem tempo de vida útil. Isso começou com a lâmpada. Antigamente as lâmpadas tinham um filamento tão bom que não queimava. Aí os caras pensaram, se a gente não queima, como é que a gente vende? Então eles começaram a deixar o filamento mais fácil de partir e eles conseguissem vender as lâmpadas. Assim começou a obsolescência programada. Motores de plástico da Honda quebram em menos tempo do que, ou com a menor quilometragem do que outros motores. Exemplo, da Hauju, da Yamaha, Suzuki, que é Hauju, enfim. Então, essas motos de 150 cilindradas, elas funcionam bem para o meio urbano. Tio Chico, mas a Honda tem scooter. É bom? É bom. Então, você não recomenda motor de plástico? Não. 160 não presta. Brosta e CG e suas variantes. Mas, LID, PCX, essas outras motos, scooter, tudo eu recomendo, tá? Recomendo scooter para todo mundo. Quer scooter? Beleza. O problema é que quando você está começando, já começar no scooter, vai fazer com que você esqueça de passar marcha mais para frente. Se você já começa no scooter, se você quiser mudar para uma moto maior, ou fazer um upgrade, você, com o tempo, vai esquecer de cambiar, de passar marcha. Então, eu não recomendo a pessoas começarem com scooter, porque com o tempo esquece de passar marcha. Mas, se você é um cara despretensioso, não liga, ah, eu só quero moto para me deslocar, para ter economia e é isso, scooter é uma boa também, tá? Então, eu falei de propósito, falei de motos para o meio urbano. Agora, se você vai pegar trajeto com rodovia, moto de 150 cilindradas é barril dobrado, é perigoso, não vale, não recomendo, aí já vai para uma moto de 250. Mas, se você é zerado, não tem experiência no trânsito, vai para uma 150, entendeu? E aí vai do devagar e sempre. Porque começar com moto de 250 sem ter noção nenhuma de trânsito é o caminho mais rápido para o inferno, tá bom? Então, eu tentei resumir muito rapidamente essa questão, não vou ficar evoluindo para outras cilindradas. E aí vamos para a questão do financiamento ou pagamento ou compra. O ideal é sempre comprar à vista. Moto, o ideal é pagar à vista. Pagou, se livrou e aí toca a vida. Mas, brasileiro lascado não tem dinheiro, faz o quê? Junta o dinheiro. Primeiro, hoje, com a crise que nós estamos vivendo, você não financiar nenhuma moto dando menos de 50%. Uma taxa de juros decente. Se você financiar com menos de 50%, tenha certeza que a taxa de juros será abusiva, tá? Você vai ter uma mochila de criança do seu lado falando no seu ouvido. Vai estar todo dia lá, você dormindo, mochila de criança lá, o satangôs lá do seu lado. Você vai fazer um pacto lá com o capiroto. Então, não compre moto dando menos de 50% de entrada. E é isso, tá? A taxa selic está alta, a taxa de juros está alta, o crédito está muito caro. Então, minha sugestão, dê 50% ou mais de entrada. Não tem dinheiro? Pega o dinheiro, aplica o dinheiro e junta o dinheiro até você ter dinheiro para dar 50% de entrada. Mas eu quero agora. Aí o problema é seu. Aí você vai se lascar, vai pagar taxa alta de juros, vai pagar duas motos. Mas se você fizer isso, tiver paciência, porque o brasileiro é imediatista, mas se você for contra a regra do gado, você vai alcançar a tua moto. E aí você tem o financiamento, que é uma possibilidade, ou o cartão de crédito, que também tem taxa de juros menor do que o financiamento. Cartão de crédito também é uma faca de dois gumes. Por quê? Taxa de juros menor, mas se você entrar no rotativo e deixar de pagar, você vai fazer o pacto com o demônio de novo. O demônio vai ficar no teu ombro aqui, falando um monte de bosta. Porque o rotativo é uma bola de neve. Os juros são abusivos. Então, dividiu a moto, vamos lá, você tem 50% do valor da moto. E você dividiu o resíduo no cartão em 24, 36 vezes. Você, além de pegar a moto sem restrição, porque no documento não vai ter restrição nenhuma. Se você financiar, vai ter lá. Alienação fiduciária. Se você comprar no cartão, ela já vai no teu nome. Não tem restrição nenhuma. Isso é vantagem, porque a moto é sua. Se você financiar, a moto é do banco. Só será sua quando você terminar de pagar. Então, comprando no cartão, a moto já é sua, já está quitada. E você vai pagar para o cartão. Em tese quitada, mas você vai pagar para o cartão. Não pode deixar entrar no rotativo. Tem que pagar todo mês. Você tem que ter um planejamento para pagar todo mês. Porque o cartão, a taxa de juros é mais baixa. Mas se você cair no rotativo, deixar de pagar o mês, você assinou o pacto com o demônio. Outra opção boa é o consignado. Você está trabalhando em algum lugar, veja com a sua empresa se a empresa tem alguma parceria com algum banco, que você recebe o dinheiro, geralmente. E você consegue um empréstimo consignado. Lembrando, dá a entrada. Nada de pegar 100% da moto. Porque a taxa de juros sempre será alta. Então, dá uma entrada de 50%, pega um consignado com o resíduo. E aí você vai ter uma taxa de juros baratinha. O consignado é mais baixo ainda, porque é retido na fonte. Quando você receber o salário, o dinheiro já vai direto lá para o consignado, para o banco. Tá bom? Então, são três modalidades. Financiamento, que a taxa de juros é alta, mas é uma boa opção. Cartão de crédito, que é uma boa opção também. E o consignado, que a taxa de juros é mais baixa ainda. Mas o ideal é pagar à vista. Tá bom? Então, eu acho que eu posso ter esquecido alguma coisa, mas eu tentei fazer um resumo máximo aqui para quem está querendo comprar a primeira moto. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste, que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se barra Chico Sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado.